Eu cantei, por exemplo, depois que eu gravei o Importante em Fevereiro, eu comecei a cantar no Casa Forte, aí eu conheci muita gente, conheci o Baden, o Zimbo Trio, Márcia, Léo Caram, Zé Luiz, que hoje está na França, eu conheci muita gente legal, conheci o Chico de Assis, que virou meu parceiro, virou meu parceiro numa música que chama-se Odoiá, que foi muito sucesso em Salvador, que inclusive a gente está gravando esse último disco agora. Odo, 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 odoiá. Iê, manjá, sai do mar, vem buscar sua ria, ó, ó, santa de azul, ó, santa do mar, vem ver seu filho, e eu manjá. E foi legal, foi uma música que tocou muito Salvador, ou seja, a música que o Salvador toca hoje é mais ou menos aquela que a gente fez há 15 anos atrás, que legal, que ótimo. Os originais do samba, eu gravei, também gravei muito com os originais, gravei com eles, bate o pé crioulo, deixa o samba sair, balança com raça, é isso aí. Depois eu gravei com eles assim, velho poeta, que o mundo canta, quanta saudade daquele jeito seu, que era uma homenagem ao Pixinguinha. Agora, o mais interessante disso tudo é que tem uma canção, que foi uma das minhas primeiras canções gravadas como compositor, que foi um dos últimos sucessos da Ângela Maria, que fala assim... Não é preciso você dizer, eu sei, chegou a hora, só resta então dizer adeus, ir embora, pelos caminhos desse mundo sem final. Não diga nada, leve o sorriso, eu espero a sua volta, pois para mim o que interessa, o que importa, é que um dia você volte pra ficar. Vá, conheça tudo o que eu pude oferecer, vá pela vida encantada dos seus sonhos, esqueci a letra. Mas quando você se cansar das coisas que conheceu, traga seu corpo cansado, descanse em paz nos braços meus. Obrigado. 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 Obrigado.